Olá! No vídeo de hoje a gente veio falar sobre papa ou papinha para filhote de calopsita. Muita gente tem dúvidas sobre esse assunto, quando começar a dar a papinha, de quanto e quanto tempo dá, quantos ml. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Eu fui convidada novamente pelo reino das aves para falar sobre um produto deles. E o produto de hoje, gente, é a papa, gold papa para filhotes. Vocês já conhecem esse produto, eu já falei dele em outros vídeos. E hoje eu vou mostrar para vocês e explicar mais um pouco sobre a papinha. Tem gente que está cochilando no meio do vídeo, gente. A papa, gente, a gold papa para filhotes do reino das aves, ela vem nessa embalagem aqui, que ela tem 400 gramas. É um pote e ela também vem o refil, que também vem o mesmo peso, só que ela é um refil. Você pode comprar primeiro o pote, depois você compra o refil e vai colocando aqui. A papinha para calopsita, gente, eu já falei disso em alguns vídeos meus. E a papinha, as pessoas me perguntam, ah, Breno, quando que eu tenho que começar a dar papinha? Bom, o ideal é que os pais alimentem os filhotes o máximo de tempo que os pais puderem, até os filhotes começarem a comer sozinhos. Só que a gente sabe que acontece muitas vezes dos pais deixarem de alimentar, ou às vezes a pessoa quer comprar um filhote, o filhote já está maiorzinho, já está com todas as penas, mas ele ainda não come sozinho, ele precisa ainda comer papinha por mais um tempo, até começar a comer semente. Por que é que eu falo que é importante os pais alimentarem? Porque quando os pais alimentam os filhotes, através do bico dele, da saliva, eles passam as enzimas, que são responsáveis pela digestão desse alimento. Então, o que o reino das aves fez? O reino das aves, incluiu aqui as enzimas, e aí, quando a sua ave é alimentada com a papinha do reino das aves, ela vai ter a alimentação mais próxima possível da alimentação natural dada pelos pais. Então, a pessoa levou aquele filhote para casa, ele ainda está comendo papinha, a pessoa vai precisar alimentar com papinha. Como que a pessoa vai fazer? Ela vai comprar essa papinha aqui, ela é em pó, a pessoa mistura com a água, vai fazer tipo uma pastinha assim, só que mais molinha, e vai dar no bico da ave com a ajuda de uma seringa. Tem vários vídeos meus explicando como que dá, se você quiser saber em detalhe, assistam esses vídeos que vocês vão saber todos os detalhes. Até que idade, então, eu devo dar a papinha? Até uns dois meses de idade. Se passou disso, essa ave precisa começar a comer as sementes e a ração, ela precisa começar a comer sozinha. Ela não deve ser alimentada com papinha mais. Outra dúvida frequente é de quanto em quanto tempo tem que alimentar e quantos ml tem que dar. Quanto mais nova for a calopsita, menos tempo ela vai poder ficar sem comer. O que significa isso? Uma calopsita com uns 30 dias de vida, ela vai precisar ser alimentada de 3 em 3 horas. E cada vez que ela alimentar, ela vai comer 3 ml, 4 ml ou 5 ml. Daí você vai ver o tanto que ela aguentar, mas pelo menos 3, gente. Se a ave for uma ave que aceita melhor, você pode dar uns 4 ou 5 ml por vez. Ah, Brenna, eu não sei quanto que é 3 ml. Então, vamos lá. Uma seringa dessa de insulina, que você vai encontrar isso em farmácia, ela tem 1 ml. Então, se a ave come 3 ml, 4 ml, são 3 ou 4 seringas dessa. Se você quiser facilitar um pouco a sua vida, você pode comprar uma seringa de 3 ml, que é uma igual a essa aqui, ó. Tem seringa de 1 ml, que é essa de insulina, tem de 3, tem de 5, tem de 10, tem de vários. Só que o seguinte, se você não tem prática de dar papinha pra sua calopsita, eu recomendo que você comece primeiro com a seringa menorzinha. Por quê? Pra não ter o risco dessa seringa maior, por exemplo, você apertar e sair muita papo de uma vez. Você pode até entalar sua calopsita e se você alimentar errado, você pode até causar um problema maior. Comece com essa menorzinha, com toda a paciência do mundo, vai aos poucos. E outra coisa também, eu falo até no meu vídeo, se você quiser mais detalhes, eu gosto de usar uma sonda de borracha, gente. Jamais aquela sonda de metal, pelo amor de Deus. E uma sonda assim, ó, pra ajudar, essa sonda não precisa ir lá na goela do bicho. Essa sonda vai só no começo do bico dele, não precisa enfiar a goela abaixo. Isso que vai ajudar você a alimentar a ave. Bom, então, como eu disse, uma calopsita de uns 30 dias de vida, ela vai comer em torno de 4, 3 a 5 ml por vez, a cada 3 horas. Ela precisa ser alimentada a cada 3 horas. Ela não pode ficar mais do que 3, 4 horas sem alimentar. O pio vai sair daqui, porque o pio tá tentando comer os brilhinhos da blusa da mamãe. Né, meu? E uma calopsita, já maiorzinha, com uns 40, 50 dias de vida, ela já vai comer 6, 8 ml e você pode dar um espaço de tempo maior. Não vai ficar horas e horas sem alimentar, mas pode ficar umas 4 horas. E uma calopsita, quando ela já tá beirando uns 2 meses, né, uns 60 dias de vida, ela já vai comer uns 10 ml, 12, se ela for mais esganada. Eu gosto muito de falar o seguinte, gente, tem que ver o tanto que a sua ave tá pedindo de papinha. Não tem, assim, eu não gosto de pôr o número certo, porque é um bicho, né, não é matemática. Tem que dar tantos ml a cada tantas horas. Não, vê o tanto que ela aceita, né, lógico, a gente tem que incentivar ela a comer mais, mas assim, sem forçar também. Se a ave pedir mais, pode dar, não tem assim, ah, a Brena falou que era pra dar só 4 ml, ela tá querendo 6 e não vou dar. Não, gente, pode dar, vai vendo o tanto que a sua ave aceita, com toda a paciência do mundo, devagar, com cuidado, com carinho. Eu recebo, gente, com frequência a pergunta, Brena, eu posso fazer papinha de fubá pra minha calopsita? E eu sempre respondo, só se for pra quebrar um galho. Tipo, aquela noite, os pais pararam de alimentar e naquela noite você não consegue comprar papinha, você vai conseguir no dia seguinte, pra quebrar um galho, sim. Mas o fubá, gente, ele não tem nutrientes corretos, não tem nutrientes pro desenvolvimento da sua ave. Então, se você alimentar a ave com fubá, você vai criar uma ave cheia de problemas. E com deficiência em várias coisas. Então, precisa, sim, gente, ser uma papinha industrializada, que aqui ela tem as vitaminas, minerais, proteínas, tem tudo de acordo pra sua ave crescer saudável e se formar corretamente. Pituco, nesse exato momento que eu tô falando com você, tá subindo o meu pé, então, mas vai pegar ele aqui, né, meu anjo? Vem cá. É despedido pessoal, meu anjo? E pra quem quiser comprar, também tem algumas lojas. Se você não achou na sua cidade, você pode comprar pela internet. Eu vou deixar o site do Reino das Aves aí, pra quem se interessar, lá tem várias coisas pra calopsita, assim, tem semente, tem ração, tem várias coisas, dê uma olhada lá, que o site é bem legal. Também tem a página deles no Facebook, que tem várias dicas de alimentação, de aves, vocês podem dar uma olhada lá também. É isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra gente. Obrigada por assistir. Se inscreve aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.